Estourou papai O louco pra botar em mim Ele é louco, esse novinho Doido pra botar em mim Então soca pote Soca, soca pote do grelitão 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 Soca pote do grelitão Isso é Chicão do Pizê Alô, FileMix, tamo junto, é nóis Alô, Alisson, CD Fugir do Carvalho Opa, novinha aqui do baile Eu vou botar no teu grilinho Pra novinha aqui do baile Eu vou botar no teu grilinho Vou soltar foto, foto Foto e gostosinho Vou soltar foto, foto, foto Com tudo, vem Vou soltar foto, foto Foto e gostosinho Vou soltar foto Estourou, foto Ele é louco esse novinho Um louco pra botar em mim Ele é louco esse novinho Doido pra botar em mim Então soca forte Soca, soca forte do grilinho Então soca forte Soca, soca forte do grilinho Então soca forte Alô, Dudu Revestimento, tamo junto, é nóis Lucas, bateria, vai Daquele jeito, papai Falou cego, cego, rodadinho de graça Estourou